Música Para o Ricardinho, saiu bem a tabela, levantou, Paulo Nunes! Goooool! Do Corinthians, Paulo Nunes! 39 do primeiro tempo! Cleber e Ricardinho, uma tabela perfeita pela esquerda! Está valendo ponto aqui, né? Olha lá o Marco Benner, perigo, bateu para o gol! Goooool! Do Botafogo! O Botafogo empata aos 43 minutos! Vamos, vamos, Botafogo! Bola metida para a área, perigo! Goooool! Do Botafogo! A bola metida para a entrada da área, pelo Jajá, você está vendo aí, ó! Não deu para o Rubinho, e o Botafogo vira do Tacaibu! Pegatão para o Cleber, mete para dentro! Goooool! Do Corinthians! David para o Corinthians, empata no Pacaibu! 23 do segundo tempo! Do segundo tempo, 2x2 no Pacaibu! Ricardinho, bateu! Goooool! Muito perto, muito perto do título, o Corinthians goleia o Botafogo em Ribeirão Preto, mostra que na hora H pesa a tradição da camisa e fica um tantinho assim da taça. 50 mil torcedores, um estádio lotado, enfrentado no grito, sem ponto eletrônico, com gestos, ou uma conversinha ao pé do ouvido. O Corinthians assusta! O Corinthians se assusta ainda mais! Sai, 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 sai! E também é assustado. No segundo tempo, não adiantou a fé do goleiro Doni. Não adiantou a determinação de Chicão, grudado em Marcelinho o tempo todo. Ele se azuleu, falou com a bola, deve ter explicado, ei, hoje é aniversário do meu pai. Resultado. Uh! Uma tarde cheia de sorrisos, às vezes aparentemente sem motivo, às vezes com motivo de sobra. Mais uma vez Marcelinho. Uh! Uh! O capitão João Carlos fez outro, um terceiro, o que garantiu uma enorme vantagem para o Corinthians, que pode perder o próximo jogo por três gols e mesmo assim fica com o título. Uh! E podia ter sido mais! Uh! 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 A torcida festejou, já gritou, é campeão. Tem que trabalhar ainda, pé no chão, eles tem uma boa equipe, tem mais de 90 minutos para correr para ser campeão. Não conquistamos nada ainda, demos um grande passo, conquistamos um ótimo resultado aqui, as coisas vão ficar mais fáceis lá em São Paulo agora. Ainda não acabou, mas o Santa Cruz, de novo teve uma festa preta e branca, e pode ficar completa no domingo que vem. Não conquistamos um ótimo resultado aqui, mas o que é que é que é que é um dos seus 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 seus